E agora a gente vai ter a fala do professor Margarete da Silva Pereira, nossa querida, que estaria conosco aqui presente, mas que está presente com a gente aqui, dessa maneira, e espero que em breve, pessoalmente, a gente está muito feliz de ter você aqui, muita saudade já, e a gente, então, fecha essa mesa com a sua participação. Eu não vou fazer apresentações formais, porque eu acho que você é mais próxima, é mais calorosamente interna, e por isso eu vou apresentear a apresentação muito formais, mas vou estar contigo. Obrigada. Obrigada, Dilton, acho que está aqui virando a minha voz. Obrigada, Dilton. A dispensa das apresentações vai como uma piada do Chico, que pensou que a ordem fosse ser alfabética. Isso aqui é um privilégio, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. É porque eu sou aqui quase um ancião, desde que dispensa a apresentação. Mas eu queria dizer que é da minha alegria, eu estou vendo a mais calma cheia hoje ali, e estou alegre de que a gente esteja comemorando todos os outros esses 20 anos no laboratório de pesquisa no Brasil. nós que atravessamos vários momentos de muita tensão, com muitos sonhos e com muitas lutas, a gente sabe como foram importantes o que a gente conquistou nesses últimos 30, 40 anos, e o que a gente tem e ainda está ameaçado no nosso campo de produção científica. Então, quando a gente tem um aniversário, como a gente viu, que há mais uns 50 anos, o Omo, em Salvador, os 20 anos, aqui no ProU, a gente teve os nossos 25 anos, até quando eu era coordenadora, mas agora os 20 anos também de um laboratório, de um laboratório humano, um laboratório tão produtivo, tão rico, tão fértil, e a gente só pode ficar muito feliz, e eu me sinto muito feliz de estar aqui, e assistindo também, e estar com vocês. Queria também parabenizar, quer dizer, o Daniel, que é uma iniciativa, não sei se eu tenho conversa de demonstro, já tem programa de vista, que entrou hoje também, não sei se o Daniel ainda está conosco, mas a nossa reunião deveria ter sido lá no Mamba, no Daniel Mangel, então eu queria parabenizar pela iniciativa da exposição, porque eu acho que é um tema bastante pertinente, que seja discutido, e tudo que a gente ouviu, desde o começo dessa tarde, através da fala dele, através da fala da Ana, depois através da fala da Ariadne, da fala do Rafael, da fala da Paulinha, da fala do Chico, a gente vê como que essa polissemia da palavra, tanto utopia, quanto essa polissemia menor, mas no uso das palavras que designariam anti-utopias, como a palavra distopia, como isso exige que nós, exige que nós, justamente o que nós estamos praticando aqui, exige esses espaços, exige esses espaços para que a gente possa meditar sobre essa potência política da palavra, e ao mesmo tempo essa potência pouco a pouco transformadora, crítica e transformadora da palavra, e também sobre essas figuras, como a Ana também nos protegei, essas figuras conceituais que atravessam as nossas práticas políticas. Eu não vou falar muito, vou falar pouquinho, o que eu acho, porque eu não tenho essa capacidade de síntese, nem do Chico, nem da Calvim, eu não sei como que a Paulina descontou a maravilhosa peça dela, e consegue falar em 20 minutos, eu não vou conseguir, infelizmente, talvez, sintetizar tudo o que essa palavra já despertou em mim, de reflexão, e a leitura de uma centena de autores, centenas de alunos também, estudantes, colegas, que vêm se dedicando a refletir sobre a questão da UFRI. O que eu queria chamar a atenção da gente hoje e eu acho que apareceu, apareceu no discurso de todos os discursos que me precederam, mas apareceu de uma maneira que eu queria sublinhar. A dimensão política apareceu muitas vezes, apareceu, mesmo quando o Chico está falando do sertão, mesmo quando ele está mostrando, não quando o desenho dele é claro, mas mesmo quando ele está mostrando as imagens ali de uma casa modesta dentro do sertão, a gente sente como isso está envolvido dentro de um universo urbano, um universo urbano sobre o qual recai uma ação construtiva. Então, eu acho que essa questão da dimensão política, ela foi bastante, aparece, mesmo nos ambientes mais modestos que a gente viu aqui ou nas imagens variadas nos filmes, que infelizmente a gente ainda viu meio mal, porque a gente estava vendo as imagens de lá, mas a gente sente isso. Também apareceu o que eu adoro na fala da Caulim, da Leandro Taúra, a questão central da imagem na construção dessa figura conceitual das nossas práticas, que é o que eu vou dizer. Estamos aqui diante de uma colagem, mas uma colagem que se a gente desdobrar as negrosas e as camadas, a gente vai ver como é que isso é reiterado, como tem um discurso justamente reiterativo que atravessa desde Thomas Moros, e aí é uma brincadeirinha, achei muito interessante, como um de nós fala Thomas Moros, ou para Thomas Moros, mas bom, eu sou da... desde que falo Thomas Moros, como um beijo de Thomas Moros, essa... há uma reiteração de certos... Então, as imagens também, elas são centrais nessa... e eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais sobre essa questão da imagem, como detalhes. E também, desde a fala do Daniel, eu não sei se vocês sentiram, eu acho que tanto todos nós sentimos, como que o Brasil está dentro disso, como que o Brasil apareceu desde na primeira fala, quando a gente esteve envolvido na questão da... da montagem mesmo dessa exposição no ano, envolvido com a questão das eleições e o contexto, portanto, político brasileiro que nós estamos vivendo. Mas eu queria convidá-los, para que entendessem esse seminário, talvez, como uma primeira... uma primeira nau, porque também essa coisa bem cansada, disso faz parte do discurso da autoria, essa noção de cultura, essa noção de tabula rasa do mal sentido do tempo e a compreensão dessa tabula rasa como se fosse uma negação absoluta da tradição, da história, da memória, do que vive, e um momento inaugural. Então, eu acho que, mas de qualquer maneira, eu quero desistir nessas cúspas principais dessas três pensões evocadas aqui. O Brasil, que aparece por todo nosso contexto no primeiro turno, no segundo turno, em relação à noção de utopia, distopia, ainda, dividas aqui como opostos, como oposições, eu gostaria talvez convidá-los a enfrentar o problema de uma maneira de um outro plano ainda, de um plano policêmico e de lutas, lutas, inclusive, de desconseguos, e a questão das imagens e a questão do Brasil e a relação com as outras eu estou dizendo isso porque eu falei há pouco que eu não ia conseguir fazer uma síntese. Na verdade, o tema da utopia é um tema que eu venho trabalhando desde 1987, 1986, 87, na minha tese de doutorado, eu também trabalhei sobre o tema da utopia e tentando trazê-la no contexto brasileiro. a minha tese doutorado foi dedicada ao conceito de cidade capital e, portanto, a ideia de imagem da cidade capital e como que essa imagem, como é que desde o cedo, início do século de 2019, havia uma associação muito literal e imediata entre a ideia de imagem, a imagem, a ideia de verdade, a ideia de um discurso que se faz através e pela imagem e o desejo de uma transformação social imediata. Então, na tese de doutorado, eu tentei entender como nós, o nosso discurso urbanístico, desde o século XVI, desde os primeiros jesuítas, a imagem trabalhada como ícone de estabilidade e um ícone de discursivo, ela tentava instaurar o outro, uma transformação social. Isso vale desde as primeiras igrejas jesuíticas. É como se não fosse possível ocorrer um processo entre as decimis católico do Brasil se não houvesse ao lado o ícone da igreja. inclusive em alguns textos eu trabalhei como é que a ideia de tipo não nasceu conosco em Café Mérida em si, não nasceu em uma discussão com o Biohan no começo do século XIX. Isso, a noção de tipo e a noção de organização do processo evangelizador e de controle dos territórios ele começava, ele foi implementado também a partir da dimensão construída e da dimensão icônica. Então, eu digo isso porque eu acho que nós, inclusive nós que trabalhamos com arte, nós estamos falando aqui, não estamos falando hoje do museu, mas nós estamos trabalhando e peço que trabalha o discurso iconográfico, e eu acho que nós temos de novo nesse momento que nós estamos vivendo lutas de formas de representação ideológica muito vivas, nós temos uma oportunidade muito grande de refletir sobre essa cultura ocular cêntrica e que está à base da utopia e que permeia as nossas práticas políticas, não o século XVIII Paulo. Nesse ponto, eu discordo de ser pouco, acho que é interessantíssimo ela ter aqui para estudar que seja ser pouco jesuíta que tenha percebido talvez ele e o povo ao mandar a questão que não percebeu que a utopia era uma mentalidade, não percebeu que era um modo de pensar, tá? E explicitou de uma maneira mais clara no intervalo de 40, 50 anos entre do Lutmann-Kaim de 1929 e o setor 40 anos depois, nós estamos ali nesse universo de dois grandes pensadores que estão pensando para o pensamento científico, hegemônico, isto é, europeu, em querer que a utopia era uma mentalidade e um modo de pensar, mas nós aqui no Brasil nós temos isso entranhado nós e eu fico desesperada quando veem vocês também eu acho que se vocês começarem a frequentar esse universo ideológico mesmo que atravessa a questão da utopia sejam os seus aspectos positivos de transformação em crítica social, mas sejam os seus aspectos negativos de autoritarismo de fixidez de sensação que deseja construir a utopia e deseja rapidamente construir a utopia deseja rapidamente mostrar o desenvolvimento da cidade deseja rapidamente equalizar os discursos se vocês entrarem nisso vocês vão ficar desesperados quando ouvirem as pessoas compararem por que o presidente saindo saínte foi chamado de mito por que cada vez que ecoava essa palavra ficava desesperada por que precisamos de salvadores na parada eu insisto que haviam também desesperados até com a ideia de que o nosso presidente eleito felizmente ficaria preocupado de a gente utilizar a palavra lema porque justamente paira sobre essa policeria e essas reinterações no caso brasileiro elas são extremamente visíveis paira esse desejo de achar que uma situação vamos chamar histórica para ser mais fácil uma situação negativa ela poderá ser passada ao positivo de uma maneira muito rápida e apenas como um jogo de cartas como um jogo de desenho e como você bem mostrou Chico pesa essa ideia de utopia como um ideal mas que a gente quer realizar um tempo agora já e a gente tem dificuldade de viver nesse enter na compreensão de uma luta que entre a necessidade e o desejo entre a crítica ou desejo e a resistência a gente consiga fazer isso como uma questão cotidiana como uma prática essa coisa de temos sim que ocupar um lugar que nos incomoda e esse lugar que nos incomoda passa pela desconstrução profunda dessa polissemia mas desses diversos sentidos que alguns deles nos atrapalham simplesmente de viver simplesmente de estar e de viver o nosso cotidiano eu não vou e aceitar e aceitar uma situação que eu vejo que também faz parte da utopia e que a gente fala tão pouco e para isso nós temos que voltar também aos nossos estudos sobre o barroco você já falou de anamorbose mas a gente voltar ao problema de aceitação de uma situação atópica que o próprio como as mortes colocou ali quando falou da figura de utopos quem é o utopos é um sujeito sem lugar é um sujeito sem utopia porque ele é nômade porque o planeta das dimensões como o mortes pode pensar em 156 lhe pertence porque o mundo lhe pertence como o cosmos lhe pertence porque ele está num sistema que é um sistema mesmo de tempo aberto e complexo onde cada coisa cada coisa está no seu lugar de utopia justamente para enfrear o caráter de jogo e de patuação permanente que faz parte da vida social e da vida política eu como nós eu fico com uma pena porque como nós estamos numa faculdade de arquitetura eu já falei de setor e acho que a gente tem que estudar os jacetas para entender bastante o Brasil de hoje mas o lado positivo e o lado também um pouquinho de uma vida o que a gente faz com esse legado com essa herança com essas outras heranças eu acho que a gente também não está na faculdade de arquitetura eu coloquei a pouco a pouquíssimos minutos o livro da François Chouet A Regra e o Modelo e enquanto eu folheava para pensar para falar para compartilhar minhas ideias com vocês no jantar eu fiquei pensando na extrema a qualidade desse livro escrito há quase 50 anos que ela foi na sua arte do Chouet A Regra e o Modelo porque ela nos ajuda a gente atualizando aquilo que é possível pensar de uma outra forma justamente a gente começa a enxergar esse eu exacerbado dessa construção da noção de vida no ocidente e sobretudo em nós nós que somos capazes de como sociedade nós não aqui nesse fórum estou dizendo nós como sociedade de de criar mito eu fico impressionada com isso de ter a prepotência que a gente viu nessas hoje umas 44 horas que a gente teve que esperar de uma figura que deveria saber o seu significado social e o seu significado inclusive simbólico do imaginário a questão dessa passagem do positivo e do negativo no passo de mágico que ele também nos atravessa a ideia de modelo a ideia de são tantos pontos que eu revi lembra que nós falamos de joelho pensando como isso tem ainda uma qualidade enorme para a gente pensar mas esse novo cenário ou esse outro novo não novo também é uma palavra que a gente deveria não é descartar do nosso vocabulário mas é deslocar do nosso vocabulário eu ainda faço essa meia culpa toda vez que eu uso a palavra vamos falar não é novo é outro esse outro momento é da nossa vida social e da nossa vida coletiva para ver se a gente toca essa ideia caríssima do Moris quando você falou agora para mim a utopia deixou de ser um lugar imaginário para ser um lugar mais tangível é chegaríssima essa sua frase porque justamente a gente tem talvez nessa cultura hermônica do jeito que ela se mudou a utopia foi ficando para alguns lugares cada vez mais imaginários e para nós no Brasil ficou um resquício de que é possível realizar a utopia já tá enquanto que essa ideia de um presente um presente gerundivo presente em gerúndio presente alargado mas que a gente constrói de uma forma mais amistosa interativa solidária justa a nossa vida ela foi ficando comprometida também então como vocês veem eu não tenho tantas coisas para dizer para vocês mas entre outras coisas porque eu escrevi mais de 600 páginas para tentar entender 30 anos atrás porque certos discursos tópicos no sentido naquela época negativo eram também recebidos entre nós eles penetravam a prática da arquitetura e do urbanismo e embora hoje a gente esteja comemorando 20 anos de ação do laboratório urbano no sentido de crítica crítica ao funcionalismo de desvio em relação a práticas que são professoras funcionalistas e tudo isso a gente vê que ainda a gente muito precisa ser feito sobretudo porque Ana não soube um piriguinho mas um guiabá foram 62% de vozes em relação a um projeto político eu acho que a gente nem sei o que mais a gente tem que fazer mas eu tenho certeza que nós se encontraremos em fóruns como esse nós encontraremos pouco a pouco um caminho eu vi que aliás ele está bem que no Paraná deve estar preocupado mas hoje hoje eu sou Bahia como é linda a música da Bahia como é aqui é Bahia fascista não cria e com isso eu termino a nossa fala desejando um mundo onde a gente possa pelo menos estar no nosso dia a dia assim uns com os outros um momento um momento de amizade de afeto de partilha como a gente faz agora muito obrigado Obrigado Obrigado.